O malandro atravessou, no canto abriou o seu forte campeão O inteiro é seu nome e é seu nome, quem é dos fósseis, eles são seu campeão Quem é dos fósseis, eles são seu campeão Hoje o bebê, hoje o irmão Hoje o bebê, hoje o irmão Hoje o bebê, hoje o irmão Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê, hoje o bebê Obrigado.